Este caminho é sustentável? Eu penso que não. Eu penso que não é sustentável. E digo isto com esta segurança porque não estou a falar de não é sustentável daqui a 5 anos. Não é sustentável há mais de 10 anos. Nós estamos, desde 2001, desde o discurso do país que está à tanga e do pânico, com um aumento na despesa pública que não para, sem investimento público nenhum nos últimos 8 anos, que pouca diferença fez, tem a ver com um conjunto de regras e sistemas que absorvem muitos recursos e ao mesmo tempo uma falta de preocupação, de investimento, de desejos de reformas, de mudanças que permitam criar a riqueza que sustenta esse sistema. Eu sou completamente a favor de um sistema de pensões e de um sistema de saúde, e não só, ao nível do que nós temos ou até mais generoso. Mas tenho de ter noção de que é preciso gerar a riqueza que o sustenta.